Aê pirã, aê pirã, nem viaja na nossa não, tem morro, porque quem tá no toque aí, então é só papelão, lacroupa Para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, chupa na cabeça da minha bengra Para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, chupa na cabeça da minha bengra Chupa, chupa, abusa, chupa, 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 abusa, cai de boca, sua filha da puta Chupa, chupa, abusa, chupa, 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 abusa, cai de boca, sua filha da puta Para e pensa, 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 chupa na cabeça da minha bengra Para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, chupa na cabeça da minha bengra Aê pirã, aê pirã, nem viaja na nossa não, tem morro, porque quem tá no toque aí, dizia SD Para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, chupa na cabeça da minha bengra Chupa, chupa, abusa, chupa, 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 abusa, cai de boca, sua filha da puta Para e pensa, para e pensa, 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 chupa na cabeça da minha bengra Para e pensa, pensa, para e pensa, pensa, para e pensa Pensa a chupa na cabeça da minha bela Aê, pira, aê, pira, nem viaja na noção não, demora Porque quem tá no toque é ele, GDSD Grave esse nome, é GDSD, porra Grave esse nome, é GDSD, porra